Bora fazer uma pimentadazinha aqui Tudo bom Pimentados de Rondonha, tá? Indo ali em busca do Acre Segura Seu Zé, o Eide É, barcona Tudo bom Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso Foi paixão Deixei meu coração Tão distante daqui É isso aí, minha vida, tu vai O amor não esconde a hora nem o lugar Pode ser aqui ou em outro lugar Vem estrada não, Tubarão Sumiu lá na frente Me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Me necessite Agora Sei que vou voltar Lembranças que não morrem mais O amor é bom demais E eu não paro Fazer o que, né? Todo mundo tem uma oportunidade da vida Todo mundo nasce com um dom Meu dom foi esse Então não tem que me dedicar, né? Fazer o que? Quatro mil quilômetros Quatro mil quilômetros distantes de casa Vinte dias hoje completando Mas Dá na mão do pai Moleque novo De vez em quando Estamos tropeços aí Nas curvas da vida Mas